A partir de hoje tem mudanças no trânsito do bairro Jabotiana, aqui em Aracaju, na zona sul da capital sergipana. Os motoristas que transitam ali naquela região devem ficar atentos. A medida ou as medidas devem desafogar, ou pelo menos é para desafogar o tráfego na região. A mudança vai acontecer neste trecho da Avenida Tancredo Neves. A sinalização da rua Lourival Dias será retirada e transferida para outro trecho bem próximo, na rua Geniton da Costa. O cruzamento de semáforo que é existente hoje aqui na rua Lourival da Silva, lateral à concessionária, vai ser removido e vai ser deslocado cerca de 100 metros adiante no próximo cruzamento, sentido oeste. Quem vem no sentido Tancredo Neves, em direção à zona oeste, faz um laço de quadra e consegue atravessar a Tancredo Neves no novo ponto do semáforo que vai ser deslocado aqui cerca de 100 metros adiante. E entra, acessa o bairro na Lourival da Silva, que hoje é uma única, sentido sair do bairro, acesso aqui a Tancredo Neves e vai passar sem mão dupla e vai permitir o acesso à direita aqui na Lourival da Silva ao bairro Jabotiana. O objetivo da mudança é desafogar o trânsito na Avenida Tancredo Neves, principalmente para os moradores do bairro Jabotiana, que utilizam a via com frequência. Vai facilitar o acesso e a saída do bairro das famílias aqui do Jabotiana, que é um número de famílias muito grande, 4, 5 mil famílias que todo dia acessam para ir para o trabalho, para ir para a escola e vai reduzir também o volume de carros que precisam ir hoje até a José Olino para fazer aqui o acesso aqui até o bairro Jabotiana. Uma das principais mudanças aqui na Avenida Tancredo Neves é com relação a este cruzamento aqui. O retorno que fica em frente à rua Lourival Dias será transferido para um outro ponto, bem próximo também à nova sinalização. Antes da efetiva sinalização, precisamos fazer uma obra, cortar canteiro, cortar via, fazer a base no outro ponto do cruzamento do semaforo. Começa no dia de hoje essa obra, deve demorar cerca de 30 dias. Em cerca de 30 dias, entendo que já vai estar pronta toda a obra, sinalização, para já começar a implantar um novo cruzamento no próximo trecho.